Deixa eu explicar por que não chove mais nessas capitais amanhã, porque o vento que estava soprando aí do mar, ele deu uma enfraquecida e por isso o tempo vai ser firme nessas capitais amanhã. Então em relação à chuva, você tem mais algum lugar que vai ficar molhadinho agora no feriado do 1º de maio ou todo mundo fica tranquilo em relação a isso? Não, Bonner, tem um mapa molhado aqui, olha só.